A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde surge em 2010 e ela é uma frente anticapitalista, uma frente de esquerda, uma frente superpartidária, que tem a preocupação de fazer uma defesa do SUS 100% público-estatal e da reforma sanitária dos anos 80. As OS têm prejuízo ao erário, têm prejuízo com relação ao trabalhador, têm prejuízo com relação ao usuário, não levam em consideração a participação popular. O Cinto de Saúde integra a Frente Paranaense e, concomitantemente, a Frente Sul e Nacional, porque entende que a luta contra a privatização é uma pauta nacional e que a gente precisa, que essa luta é coletiva e que está sofrendo ataques em todos os níveis, municipais, estadual e federal. O Fórum Gaúcho em Defesa do SUS está organizando essa oitava edição do Seminário Nacional da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Ele vai acontecer em Porto Alegre, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nos dias de 23 a 25 de novembro. Então, agora de 2018, vai ser um espaço muito rico de formação, de debate, de discussão e de troca de experiências também, de muita gente, muita gente de luta, muito estudante, movimentos sociais, para a gente poder, de fato, discutir, traçar nossas metas e ter um plano de ação em prol do projeto de saúde e de sociedade que a gente defende. O SUS é nosso, ninguém tirará da gente, direito garantido, não se compra e não se vende.